Beleza, pessoal. Vamos começar a nossa correção dessa prova aqui. Essa primeira parte aqui da avaliação ali é a parte bem intuitiva de função, que era o que a gente já tinha visto desde o começo da matéria. Então, vamos pegar aqui. Escreva quatro valores de entrada e saída para uma máquina de calcular que faz a transformação, multiplica por dois e subtrai três. Então, é basicamente escolher um número, multiplicar por dois e subtrair três. Então, vamos supor que escolher dez. Dez vezes dois vai dar vinte. Vinte menos sete vai dar treze. Vinte. Vinte vezes dois dá quarenta. Quarenta menos sete, trinta e sete. Então, tinha vários valores que o pessoal podia escolher. A maioria do pessoal acertou. Quem errou, errou porque esqueceu de colocar. São quatro, em vez de colocar quatro, colocou dois. Ou, entendeu? Que era uma entrada, uma saída. E isso já dava dois. Então, é esse tipo de coisa que tem que tomar cuidado, né? Tem que prestar atenção no que está fazendo. Então, é bem tranquilo esse primeiro aqui. Segundo aqui, ó. Imagine uma máquina de calcular em que a transformação não seja colocada de forma explícita. Isso quer dizer, não apareceu aqui a regra da máquina, né? Mas, quer entrar o número dois, vai sair o número três. E, quer entrar o número quatro, vai sair o número sete. Então, a gente vai perceber que padrão que aconteceu aqui, ó. Então, quando eu coloquei dois, saiu cinco. Quando eu coloquei quatro, saiu sete. Então, somou três aqui nesses dois, né? Então, a gente percebe que a gente conseguiria achar qual é a regra dessa máquina, que é somar três. Então, pega o número, soma três, sai o resultado. Então, pega o dez, soma mais o três, vai dar dez. Pega o vinte, soma mais o três, vai dar vinte. Vinte e três. Pronto, tá vendo? É bem fácil de a gente colocar mais exemplos aqui, tá? Tem infinitos exemplos que vocês poderiam ter colocado. Próxima. Numa máquina em que a transformação é dada por multiplicar cinco e adiciona seis, qual é o valor de entrada para que a máquina chegue ao resultado 46? Essa daqui é bem fácil. É só fazer uma equação, né? Deixa eu fazer aqui pra vocês rapidinho. Vou pegar aqui. Explica por cinco, soma seis, então... Opa! 5x mais seis igual a 46. O seis pulou pro outro lado. Vai ficar 46 menos seis, que dá 40. 5x igual a 40. Então, o nosso x vai ser igual a 8. Bem tranquilo, tá? Beleza. Vamos pra próxima aqui. O que que acontece ali na próxima? A próxima parte já começa a tratar de outros assuntos aqui, que é a ideia de domínio, contradomínio e imagem, né? Então, aqui tem o desenho de uma função que não tem uma regra explícita, mas aparece aqui a relação de cada elemento com o outro elemento, né? Então, aqui do 2 ligou ao 11, o 5 ligou ao 15, o 6 ligou ao 14, o 7 ligou ao 16 e o 10 também ligou ao 16. Aí ele faz a seguinte pergunta. Qual que é o domínio dessa função? Então, eu poderia ter falado simplesmente o conjunto A, ou ter escrito aqui o conjunto, né? Com os elementos separados. Abre chaves, coloca o 2, vírgula 5, vírgula 6, vírgula 7, vírgula 10, fecha a chave e se acabou. Tá? Então, é bem simples, é só responder o conjunto A. Próximo. Qual que é o contradomínio? O contradomínio é o possível conjunto que poderia ter saído, que seria o B. Então, a resposta aqui seria o conjunto B, ou colocar entre chaves aqui todos os elementos. Qual que seria a imagem? A imagem dessa função aqui é a mesma que o contradomínio. Então, poderia ter respondido também o conjunto B, ou ter colocado os elementos aqui. Bem fácil também, a maioria do pessoal acertou. Qual que é a A, e aqui não aparece direito aqui, deixa eu... Qual é o... Dada a função tal, qual que é a imagem do ponto 5. Então, a gente tem que mapear aqui, tem que ver qual é o resultado que sai do 5. Qual é o 15. Então, aqui tinha que responder F de 5 igual a 15. Acabou, bem fácil também. Próximo. Qual é a... Dada a função tal, qual é o valor de X para que a nossa F de X tenha imagem 11. Então, é só pegar a ideia de quem que tá saindo o 11. A gente olha aqui, o número que tá saindo o 11 é o 2. Então, ele tinha que responder X igual a 2. Bem fácil também. Próximo aqui, ó. Dada a função A em B, que alteração na imagem abaixo poderia ser feita para que a relação desses dois conjuntos deixasse ser uma função? Jeitos fáceis. Ou a gente corta uma ligação aqui de um elemento de entrada, tipo, ah, desconecta o 2 aqui do 11. Ou, então, liga ele mais uma vez. Liga o 2 ao 15 também. E aí, ele vai ter duas imagens. E tendo duas imagens, ele não pode ser uma função, tá? Então, tinha várias respostas possíveis aqui. O pessoal, a maioria do pessoal acertou. Foi bem tranquila essa questão também. Vamos para a próxima. Gráfico da função. Aí, aqui embaixo aparece o desenho de alguma... Aliás, alguns desenhos do plano cartesiano. E vocês tinham que dizer quais as... Que não são função em X. Então, as duas que não são função em X vai ser das duas curvas aqui. Porque a gente vai ter em diversos lugares, vai ter duas imagens. E essa do ovo aqui também vai ter em diversos lugares, tem duas imagens. E tem uma parte aqui que também não aparece nada ligado, né? Nada desenhado aqui fora do nosso plano cartesiano. Então, esses pontos aqui não têm uma imagem. Então, essas duas aqui não seriam função. Essa daqui aqui das duas curvas e a do ovo. Todas as outras são funções, tá? Essa daqui estava bem fácil também, tá, pessoal? Que era vocês... Tinha até o exemplo que eu coloquei aqui em cima. Pô, aí ficou fácil de vocês terem noção, né? Aqui, ó. O ponto A é o 2 e o 3. E aí, a gente tinha que marcar os demais pontos ali, ó. Então, vamos ver quem é o B. O B vai ser igual a 2 e menos 1, né? 2 em X, menos 1 em Y. O C vai ser menos 3 e menos 1. O D vai ser menos 3 e 2. E o E vai ser 4 e 0, tá? Então, era bem fácil, bem rapidinho também de fazer essa. Era só escrever com essa anotação que estava escrito aqui, ó. Colocando parênteses. Teve gente que não colocou parênteses. O que eu fiz? Tá errado, né? Pô, eu ainda coloquei o exemplo aqui em cima explicando o que era para fazer. E aí, né? A pessoa vai lá e escreve diferente. Aí não dá, né? Vamos para a próxima. Aqui, ó. Assinale abaixo as funções que são afins, tá? Quem é afim aqui vai ser a F. Vai ser a T e vai ser a P, tá? Essa AG vai ser uma função do segundo grau, que não é uma função afim. E H vai ser uma função do terceiro grau, que também não é uma função afim. Então, é hora para eu ter marcado essas três. A F, a T e a P. Beleza. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Repare em mim, aqui, teve gente que respondeu só uma coisa do que era para estar sendo pedido aqui, tá? Olha só. No gráfico abaixo, identifique qual é a raiz da função. Beleza. Isso é uma coisa para responder. Se a função, ela é crescente, decrescente ou constante, essa é a segunda coisa que é para responder. Qual que é o valor do A? Essa é a terceira coisa que é para responder. E qual que é o valor do B? Quarta coisa para responder. Então, tem quatro coisas para responder em cada uma dessas aqui que vai aparecer coloridinhas. Então, vamos lá. A raiz. A raiz é onde corta o nosso eixo X. Ela cortou aqui no ponto 2. Então, tinha que dizer. A raiz da função é X igual a 2. Ou a raiz se encontra no ponto 2 e 0. Tem vários jeitos de responder isso, mas tinha que falar que era o ponto 2 no X, né? Aí, a próxima aqui. Ela é crescente, decrescente ou constante? Ela é crescente porque está quanto maior o X, maior vai ser o Y também. Aí, qual que é o valor do A? A queira literalmente identificar aqui qual é o ponto que está batendo aqui. Então, é o 2. Está vendo? O 2 está aqui na frente do X. E o B vai ser o menos 4. Então, pronto. O valor da raiz é 2. X igual a 2. Ela é uma função crescente. O A é igual a 2, porque está na frente do X aqui. E o B vai ser menos 4. Bem fácil. Próxima. Mesma coisa, só que com outro gráfico. Aqui, a função vai ter a raiz no 0. Então, vai ser 0, 0. Vai ser o nosso ponto onde tem a raiz. Ou a raiz se encontra quando o X é igual a 0. Ela é decrescente porque está diminuindo. Quanto maior o X, menor o Y. Aqui, a gente tem que o A é igual a menos 3. E que o nosso B é igual a 0. Por que o B é igual a 0? Porque não está aparecendo ali. E se não está aparecendo ali, significa que a gente não tem essa variável, esse coeficiente aparecendo ali na nossa função. Então, aqui o B é 0. Vamos para a próxima. Aqui, essa daqui que teve um bocadinho de gente que errou. Olha só. Qual é a raiz dessa função? Ela corta o nosso eixo X? Não corta. Corta o eixo Y. Mas o eixo Y não gera raízes para a gente. A raiz sempre está aqui embaixo. Entrar no chão. Então, tinha que ter respondido. Essa função não tem raiz. Beleza. Teve bastante gente que respondeu. Teve gente que não percebeu que não tinha raiz. Então, não tem raiz. Essa função é constante. Qual que é o valor do A? O valor do A não tem. Então, é 0. Então, ali A é igual a 0. E qual que é o valor do B? O B é igual a 4. Então, respondendo novamente. Não tem raiz. É uma função constante. O A é igual a 0. E o B é igual a 4. Beleza. E aqui é o último. Explique de uma maneira simples o porquê a figura abaixo não representa uma função em X. Teve várias respostas que foram bem bacanas aqui. E, de forma geral, o que a gente poderia ter falado? Primeiro, tem diversos pontos em que tem duas imagens. Por exemplo, aqui é um ponto menos 3. Tem esse ponto aqui e tem esse ponto aqui embaixo. O ponto 1. Tem esse ponto aqui em cima. Tem esse ponto aqui embaixo. Está vendo? Então, tem diversos pontos em que vão ter duas imagens. Está vendo? Tem dois pontos aqui relacionados à mesma entrada que é o 2. A mesma entrada que é o 3. A mesma entrada que é o 4. Então, tem vários pontos que tem mais de uma imagem. Logo, a gente vai dizer que isso não é uma função. Outra justificativa é que tem pontos que não têm imagem. Por exemplo, aqui no menos 6, não tem uma imagem aparecendo. Quer dizer, não tem nenhuma linha que passe por esse ponto aqui relacionado a esse desenho. Então, ele não tem imagem no menos 6. Como não tem imagem em diversos outros pontos aqui antes. E nenhuma imagem também em diversos pontos aqui depois do 7, tá? Então, também era uma outra justificativa. Teve outras justificativas que o povo ali deu que ficaram meio meia boca assim. Eu acabei considerando alguma coisa. Mas eram basicamente esses dois argumentos que dava de usar. Ou em que diversos pontos tinham duas imagens. E que em alguns pontos ali também não tinha imagem relacionada a isso. Então, são as duas características que a gente pode falar para que algo não seja função. Ficou alguma dúvida sobre essa correção aqui, pessoal? Porque a prova estava bem fácil, tá? A prova estava bem tranquilinha. Foi bem fácil. Tranquilo? Alguém? Alguma dúvida? Não? Não. Beleza. Vamos tocar a matéria então. Vamos lá para o nosso Pitágoras. A gente estava na aula passada vendo a página 225, tá? Então, a gente vai abrir aqui o livro na página 225. Vai fazer a correção ali dos exercícios que ficaram para ser feitos, tá? Bem rapidinho também para corrigir isso aqui. 2, 2, 5, 1. Aumentar um pouquinho aqui. Ok. Vamos lá. A gente tem aqui, ó. Começa os primeiros exercícios aqui, ó. Tratam basicamente de a gente chegar no valor do número que está faltando dentro da relação do Pitágoras. Então, tem esses seis exercícios aqui para resolver e a gente vai resolver bem rapidinho, tá? O A começa com o 5, 12. Olha só. Eu nem vou fazer a conta desse A aqui, tá? Por que que eu não vou fazer a conta do A? Porque o 5, 12, 13 é bem uma relação que a gente está acostumado a ver. Tem alguns ternos pitagóricos que sempre vão aparecer para vocês, ó. 3, 4 e 5. E o 5, 12 e 13. Esses dois são os mais famosos. Toda vez que aparecer eles, eles nem fazem a conta, tá? Tipo, só completa porque, tipo, é uma coisa que já está memorizado, ó. Aqui o 5 vai ser a nossa hipotenusa. O 13 vai ser a nossa hipotenusa. E qualquer múltiplo desse terno aqui vai também ser um outro terno pitagórico. Como assim, múltiplo? Ah, se eu pegar e multiplicar esse cara aqui por 2, vai ficar 6, 8, 10. Se eu multiplicar lá por 3, vai ficar 9, 12, 15. Tá vendo? Esses caras aqui também fecham dentro da relação do Pitágoras com números inteiros bem simples. A mesma coisa vai acontecer com esse cara aqui, ó. Com esse terno pitagórico. Se eu pegar os múltiplos dele, vai ser quem? Vou pegar o primeiro múltiplo ali que vai ser o multiplicado por 2, né? Vai ficar, então, 10, 24 e 26. Esse cara aqui também fecha um terno pitagórico muito fácil. Ou qualquer outro múltiplo. Pode ser, inclusive, que não seja inteiro, tá? Mas, de preferência, a gente vai pegar os inteiros que são mais fáceis de a gente visualizar. Então, tá. Então, nessa primeira relação ali que aparece ali, ó. Com certeza, esse cara aqui é o 13, tá? Eu nem vou fazer a conta para resolver isso, porque a gente já vai naturalizando esses ternos pitagóricos. Vamos para o próximo aqui, ó. AB. AB tem o 2, o 3 e o X ali em cima, tá? Então, vamos lá. Aqui tem 2, aqui tem 3 e aqui tem o X. Vamos lá. Estela, como é que faz essa aqui? Bem rapidinho, vai lá. X ao quadrado é igual a 3 elevado a 2 mais 2 elevado a 2. Exatamente isso. Bem rapidinho, é isso aqui, ó. Raiz fechou. O 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. E, opa, 9. Eu botei nada a ver com a história. 9. 9. E aqui o X ao quadrado. Vai ficar X ao quadrado igual a 13. O X fica igual a raiz de 13. Fechou, tá? Beleza. Vamos para o próximo. Deixa eu apagar aqui vários, porque tem várias continhas para fazer. Apagar esse, apagar esse, esse e esse. Tá bom para começar. Vamos lá, o próximo. O próximo é o seguinte, ó. A gente tem esse daqui, que é um número que parece... Ah, mas vai ficar complicado, porque tem raiz. É ótimo quando tem raiz do lado de um problema com Pitágoras, porque quando a gente eleva ao quadrado, vai sumir a raiz e já fica o problema até mais fácil da gente resolver, tá? Vamos fazer essa C aqui, ó. O que acontece? Ali tem um raiz de 10 aqui embaixo. Tem um 2 raiz de 2. E aqui tem um X. O que acontece que eu posso fazer? Vai ficar, então, X ao quadrado igual raiz quadrada elevado ao quadrado, some a raiz. Então, uma já vai ficar 10. E essa outra aqui, ó, a gente vai lembrar que quando a gente tem um número desse tipo aqui ao quadrado, eu vou elevar o que está fora ao quadrado e vou elevar a raiz ao quadrado. Então, vai ficar 4 vezes o 2. E 4 vezes o 2 é 8. Isso a gente já aprendeu lá no começo do ano. Às vezes, fica mais fácil empurrar esse cara para dentro, né? Botar o 2 aqui para dentro dessa, do radical. E aí, vai ficar 2 ao quadrado vezes o 2. Aí, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar raiz de 8. Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz de 8. Aí, eu pego raiz de 8 e levo ao quadrado, já dá direto 8. Pronto. Então, aqui vai ficar 18 e o nosso x vai ficar como raiz de 18. Acabou. Ah, mas ficou dentro da raiz. Não tem problema, tá? Funciona assim mesmo. Pitágoras vai aparecer várias vezes esse lance de colocar na raiz. A d. Mesmo esquema, só que agora a gente tem x no lugar dos catetos, tá? Então, vamos lá. Vai ficar aqui, ó. A nossa d, que é x. Também é x na parte de baixo. E aqui é 6. Então, ficou... Opa! 6 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. 36 igual a 2x ao quadrado. O que eu faço aqui, ó? Esse 2 está multiplicando, passar para lá, dividindo. Vai ficar 18 e aqui vai ficar x ao quadrado. A mesma resposta da conta anterior. Raiz de 18. Opa! Mas olha só. Aqui está aparecendo numa conta o cateto como raiz de 18. Aqui está aparecendo a hipotenusa como raiz de 18. Tem problema isso? Não. Tá? Não tem problema porque é bem isso mesmo, tá? Pode acontecer... É a mesma coisa de pensar. Ah, eu posso ter um 6 aqui num triângulo que é o cateto e depois aqui do outro lado tem um triângulo que também é a hipotenusa 6. E está tudo bem. Não tem problema. Vamos para a próxima. Essa E aqui, ó... Vai cair numa equação do segundo grau. Porque a gente vai ter x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. E aí vai acontecer da gente ter que resolver um... Um Bhaskara lá que a gente estava bem acostumado lá com o capítulo 2, ó. Então eu vou copiar e vou fazer isso aqui bem devagarinho. Isso aqui é um pouquinho diferente, tá? Vai ficar, então... Diferente porque a gente vai ter que usar uma outra habilidade que a gente já viu em outro capítulo, tá? Então aqui, ó... Vai ficar x mais 9. x mais 3. 2x, 2x. x mais 3. Quem que fez essa e quer explicar como é que fez? Alguém? Deixa eu fechar essa... Curtindo a mordida aqui. Eu posso tentar fazer. Vamos lá, então, Tiago. Como é que faz essa, então? Não sei se eu fiz muito certo, mas eu vou fazer. Vamos tentar. Tem que colocar no teorema. Isso. Quem que é a nossa hipotenusa nesse caso? x mais 9. Isso, x mais 9. Então vai ficar x mais 9. ao quadrado, de um lado isolado, igual... Igual a 2x, mais x mais 3. 2x ao quadrado, mais... Verdade. x mais 3 ao quadrado. Tá vendo? Então ficou um negócio, um monstrão ali, cheio de quadrado em cima dos x. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai usar uma identidade que a gente viu no ano passado, lá no oitavo ano, que também a gente já repetiu esse ano, que é um produto notável. Que é o quadrado do primeiro, mais 2x o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vou ter que fazer passo a passo isso aqui, ó. Então vou voltar aqui e vou olhar. O quadrado do primeiro vai ficar... x ao quadrado, mais o quadrado do segundo ali, que vai ser o último termo aqui, que vai ser 81. E tem um carinha aqui no meio. Que vai ser o quê? 2 vezes o x, vezes o 9. Que vai ficar 18x. Então assim, ó. Um erro bem comum que o pessoal faz aqui é quando eleva aquele produto notável, é só colocar o primeiro e o último termo. Só colocaria x ao quadrado, mais 81. É um erro bem comum, tá? E isso pode dar um valor diferente na conta, tá? E aí dá um resultado que não tem nada a ver com o resultado real que tinha que dar. Beleza. Então essa primeira parte eu já resolvi. Agora vou passar para o depois do igual, tá? Então aqui vai ficar... Quanto que é 2x ao quadrado? Vai ficar 4x ao quadrado. Aí continuando ali, ó. Fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui. Vai ficar x ao quadrado, mais um número no meio, mais o 3 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado, mais um número aqui no meio, que eu não sei quanto que é ainda, mais o 3 ao quadrado, que é 9. Aí aquele número do meio vai ser 2 vezes o x vezes o 3. 2 vezes o x dá 2x, mais 3 dá 6x. Então ficou aqui 6x. Ok. Fiz um negócio gigantão aqui, Tiago. Como é que a gente sai desse... dessa coisa toda embaraçada aqui? A gente junta os termos semelhantes. Exatamente. A gente tem que juntar os termos semelhantes. Olha só. Então vamos juntar os termos semelhantes. Eu vou escolher passar tudo para o lado esquerdo, tá? Porque o maior do x ao quadrado está desse lado. Então eu vou fazer assim, ó. Desse lado vai ficar zero. E vou empurrar tudo para o outro lado. Porque aí a gente vai ficar com os termos semelhantes, todos deles de um lado, e a gente fica mais fácil de resolver. Vou copiar a primeira parte aqui, ó. 4x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais 6x, mais 9. Aí vai ficar menos x ao quadrado, menos 18x, e menos 81. Tá? Ficou tudo na mesma linha. Ok. Aqui, ó. Vai ficar 4x ao quadrado, mais x ao quadrado, 5x ao quadrado, menos x ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado. Então, cancelou ali, só ficou 4x ao quadrado. Ok. Próxima parte aqui com o x. 6x menos 18x vai ficar menos 12x. Então ficou menos 12x. Agora, 9 menos 81 vai ficar menos 72. Ok. Então, a conta que ficava grandona aqui já reduziu bastante. Eu vou escrever isso num próximo quadrinho para a gente ficar mais fácil de entender. Vou colocar também do lado correto aqui, que é o 4x. Na verdade, não é o correto, mas é o que a gente está acostumado. 4x menos 12x menos 72 igual a zero. Tiago, mais uma pergunta inteligente para ti. Você vai fazer o Bhaskara assim ou tu vai dar uma simplificada antes de fazer o Bhaskara? Simplificar. Por quanto? Por quanto que a gente pode simplificar isso aí? Por 4. Por 4. Exatamente. Todos esses números aqui são múltiplos de 4. Se eles são múltiplos de 4, a gente pode reduzir aqui. Então vai ficar x², aqui menos 3x, e aqui vai ficar dividido por 4, vai ficar 18. 16, deixa eu ver 16. É não, é 18, está certo. É 18, que 18 vezes o 4 vai dar 72. Está certo. Então vai ficar 18. Ah, bem mais fácil de resolver agora. Quem que é o nosso A, quem que é o nosso B e quem que é o nosso C? Olha só, esse A, B e C não é o mesmo A, B e C que a gente está usando no Pitágoras agora. É o A, B e C que a gente viu lá atrás quando a gente estava vendo a equação do segundo grau. Quem que é o A aqui, quem que é o B e quem que é o C? A é o 1. A é o 1. Menos 3. Menos 3 e C é menos 18. Menos 18, exatamente. Está vendo? A gente acaba usando essa mesma referência ali do A, do B e do C porque são as letras mais convenientes que a gente tem no começo do alfabeto que não são, aliás, que são bastante usadas, mas que estão ali como referência para a gente usar como coeficientes e acaba ficando mais fácil da gente usar as mesmas letras. Poderia ter escolhido outra letra exclusivamente lá para o Pitágoras e usar essa aqui só para o Bhaskara? Poderia, mas eles acabam usando a mesma ideia, tá? Beleza, vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos ver se a gente lembra como é que faz o Bhaskara aqui. O X vai ser igual a, acho que é menos B, né? No caso, então, aqui, menos menos 3 vai ficar mais 3 mais ou menos raiz aí vai ficar o menos 3 ao quadrado que fica 9 menos 4 vezes 1 vezes menos 18 vou colocar aqui dentro do parênteses menos 18 e aqui na parte de baixo vai ficar 2 vezes 1 ok dentro do parênteses vai ficar o quê? 4 vezes o menos aliás, menos 4 vezes o menos 18 vai dar 72 9 com 72 fica 81 então, ali tem raiz quadrada mesmo então, vai ficar X igual a 3 mais ou menos raiz de 81 dividido por 2 e eu já posso fazer a nossa bifurcação aqui quanto que é a raiz de 81, Thiago? 9 9 9 mais 3 2 dividido por 2 6 beleza então, a nossa primeira raiz aqui é 6 a outra 3 menos o 9 fica quanto? menos 6 menos 6 dividido por 2 dá menos 3 6 aí, o que vai acontecer? aqui a gente chegou nas raízes da nossa equação e aí eu tenho que pegar esses caras aqui e substituir lá na nossa conta original que é essa daqui e verificar se algum lado fica negativo olha só a gente tem menos 3 se eu botar menos 3 desse lado aqui vai ficar um tamanho negativo então nessa equação apesar do menos 3 ser raiz dessa equação quando eu vou pegar esse número e jogar lá no nosso problema essa daqui o menos 3 vai ficar uma uma solução falsa pra gente então a única solução possível vai ser o x igual a 6 então quando eu substituir aqui os lados olha só o que vai ficar vai ficar 2 vezes o 6 vai ficar 12 aqui o 6 mais o 3 fica 9 e esse daqui 6 mais o 9 fica 15 eu não fiz um terno pitagórico que era 9 12 15 fiz deixa eu achar lá atrás tá escrito lá os ternos pitagóricos olha lá não 9 12 15 tá aqui então apareceu de novo 9 12 15 aqui na conta então é meio que um negócio que sempre vai aparecer um negócio bem recorrente na hora da gente usar os problemas provavelmente vai cair em ternos pitagóricos que são bem conhecidos ó esse aqui também ó de novo o terno pitagórico que foi o 6 8 e 10 tá beleza vamos pro próximo aqui valeu Tiago esse daqui é bem fácil tá a f é bem mais rápida porque a gente já eleva o quadrado aqui vai sumir as raízes já vai chegar no resultado bem rapidinho ó então aqui raiz de 26 17x vamos lá então raiz de 26 na nossa hipotenusa raiz de 17 aqui do lado e o x do outro lado quando eu elevo ao quadrado isso aqui ó vai ficar então 26 igual a 17 mais x ao quadrado ó esse quadrado ficou bem torto aqui 17 mais o x ao quadrado aí 26 menos o 17 fica 9 então vai ficar x ao quadrado igual a 9 e o nosso x vai ser igual a 3 é isso né deixa eu ver é né porque 26 menos 17 dá 9 mesmo a raiz dá 3 fechou é isso mesmo o que faz bastante sentido aqui né porque é só elevar o quadrado ó vai ficar 17 mais 9 fica 26 e a hipotenusa vai ser a raiz de 26 tá certo vamos pra próximo exercício aqui ó o 5 o 5 é um problema clássico o prédio e a gente quer descobrir a a cordinha que tá aqui de um lado pro outro aí esse 18 aqui só tá pra dar uma enrolada no nosso visual tá porque a ideia é você usar o Pitágoras baseado nisso aqui ó né então vamos ver vamos calcular o quanto que vai ser o troço aqui ó 20 ao quadrado vai ficar 400 30 ao quadrado vai ficar 900 e aí faz 400 mais 900 a raiz quadrada dessa soma vai ser o nosso ponto de interrogação vou fazer o desenho aqui pra ficar mais fácil tá ó a gente tem aqui ó 30 20 e aqui tá o nosso x então vamos lá x ao quadrado igual a 400 mais 900 já tô fazendo o quadrado aqui pra ficar mais fácil x ao quadrado igual a 1300 300 x igual raiz de 1300 pronto acabou ah precisa simplificar mais do que isso olha dava de escrever daquela maneira como a gente escrevia no começo do ano que era tirar todos os números que tem raiz quadrada daqui de dentro e jogar pra fora o 100 tem raiz quadrada que é 10 então um jeito que poderia estar aparecendo como resposta seria 10 raiz de 13 mas é a mesma coisa é só passar esse cara aqui pra dentro elevando ao quadrado vai ficar 100 vezes o 13 que dá o 1300 então pronto a gente já chegou no resultado ah mas eu quero uma aproximação em metros eu vou pedir pra vocês usar ver qual é o resultado de raiz de 1300 não em vestibular também vai pedir também não tá tipo normalmente quando a gente vai fazer qualquer coisa vai aparecer o radical assim e pronto ah mas como é que eu vou escrever isso como resposta você vai escrever raiz quadrada de 1300 tá tipo por extenso mesmo sem problema nenhum aí ele pede aqui uma aproximação né aí aproximação é botar na calculadora não tem não tem o que fazer tá então a gente como é que escreve isso na calculadora vou fazer aqui ó SQRT eu vou explicar pra vocês como é que faz a a calculadora no Google aqui é raiz quadrada SQRT então ficou 36 e alguma coisa ou então a gente usa o recurso que a gente aprendeu lá no começo do ano que é elevar lá o 1300 elevado na meio é a mesma coisa tá mesmo resultado foi então ali é aproximadamente 36 metros se fosse pra arredondar eu preciso de um cabo maior seria 37 né porque normalmente na vida real a gente sempre arredonda pra mais tá então seria provavelmente o 37 na vida real apesar de que o livro provavelmente coloque o 36 vamos pra próxima aqui ó a 7 a 6 aliás considere as medidas de comprimento dado na região triangular limitada por um triângulo retângulo e calcule o que se pede aqui ele pede pra usar aquelas duas fórmulas que a gente viu na aula passada então assim ó eu sou bem prático quanto a essas fórmulas que a gente tem que gravar tá e realmente a gente tem que gravar a do Pitágoras é a mais básica né vai ficar ali ó ao quadrado mais b quadrado c quadrado tem a da altura que é sempre bom lembrar aqui ó a vezes h igual a b vezes o c e a outra que é importante gravar que não é tão óbvia é essa daqui ó h ao quadrado igual a n vezes o n com essas três aqui ó a gente consegue chegar em praticamente todos os resultados que vão aparecer relacionados com isso aqui quer ver ó o que que acontece aí ele não tem o H ele não tem o A e ele não tem o M o que que eu posso fazer primeira coisa que eu posso fazer aqui ó é perceber que a gente tem um triângulo retângulo aqui ó com 4, 5 e o sem fazer conta 4 5, 4 qual é o outro número que aparece aqui numa num triângulo retângulo que a gente tá acostumado é o 3, 4 e 5 então o H com certeza vai ser 3 então beleza vou copiar tá isso já é é bem fácil ali de perceber porque é só a gente completar o desenho que a gente tá acostumado com aquele terno que tá agora ah mas eu ainda não gravei quem são esses números mas vocês vão fazer tanto exercício com esses números vocês vão acabar gravando ó aqui é 4 e aqui obrigatoriamente o H que tá escondido ali vai ser 3 então isso já apareceu de cara então a gente tem o B tem o M e tem o A ali embaixo então aqui tem o B aqui tem o M e aqui tem o A que a gente tem que descobrir então de fato a gente só tem 3 incógnitas pra descobrir porque essa daqui já tá dada né tipo 3, 4 e 5 ok vou calcular quanto que é o nosso M tem alguma fórmula que mistura H, M e N vou voltar ao quadrinho passado tem H, M e N então vai ser 3 ao quadrado igual a 4 vezes o M então vou resolver essa ó deixa eu apagar aqui 3 ao quadrado igual a M vezes o 4 então aqui vai ficar 9 igual a M M vezes o 4 o 4 passa pra lá dividindo o M vai ser 9 sobre 4 se eu quisesse arredondar isso daqui ó vai ficar lá como 2,25 ok chegamos no resultado de 2,25 pro M aí a gente olha pro desenho novamente ah o A vai ser esse cara aqui que é 4 mais o 2,5 que eu acabei de ganhar então o A vai ser 6,25 já ganhei o outro resultado ó 6,25 agora com esses resultados que eu tenho aqui ó vamos voltar pro triângulo eu tenho aqui 5 eu tenho aqui 6,25 e aí tá faltando o nosso B aí eu posso chegar e fazer essa conta e chegar no B usando o Pitágoras normal que eu tô acostumado um conselho que eu vou dar pra vocês vai ser o seguinte em vez da gente trabalhar aqui ó com um número com vírgula que é mais difícil de elevar ao quadrado eu vou falar pra vocês que eu vou preferir usar o 9 sobre 4 que tá aparecendo aqui em cima então eu vou fazer lá a soma do 9 sobre 4 mais aquele número que tá aparecendo ali que é o 4 eu vou escrever de novo aqui o A de uma maneira um pouquinho mais fácil o A vai ser o 4 mais o 9 sobre 4 escrevendo isso aqui ainda na forma de fração olha só 4 vezes o 4 vai ficar 16 16 mais 9 fica 25 então o A é 25 sobre 4 por que que eu tô partindo pra fração? porque quando eu elevar ao quadrado isso aqui é mais fácil da gente trabalhar tá? por isso que eu tô deixando uma fração elevar a fração ao quadrado é mais fácil que elevar um número com vírgula então eu vou de novo pro meu Pitágoras aqui o grandão tá? aqui embaixo a gente tem é 25 sobre 4 aqui do lado eu tenho 5 nosso triângulo retângulo e aqui eu tenho que descobrir o B então vai ser esse cara aqui ao quadrado igual a esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado vamos lá vamos escrever então 25 sobre 4 ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais o B ao quadrado 25 ao quadrado vai ficar 625 sobre 16 igual a 25 mais B ao quadrado ah, o professor complicou muito botou uma fração aqui é muito chato de resolver mas não quando eu empurrar esse cara pra cá vai ficar fácil de resolver quer ver? 625 sobre 16 menos o 25 fica igual a B ao quadrado fazendo 16 vezes o 25 ah, se fosse 10 seria 250 mais 6 vezes vai ser mais ah, mais 150 é isso? 150 é isso? mais 150 então isso daqui vai ficar 400 sobre 16 então ficou 625 sobre 16 menos 400 sobre 16 eu já tirei o mínimo múltiplo igual a B ao quadrado quando eu faço a subtração aqui vai ficar o 225 sobre 16 e ambos vão ter raiz quadrada 225 sobre 16 igual a B ao quadrado passo a raiz quadrada aqui dos dois lados então vai ficar 15 sobre 4 igual ao nosso B então o B vai ser 15 sobre 4 que na verdade 15 sobre 4 vai ser 3,75 mas a gente pode deixar como 15 sobre 4 e tá valendo, tá? vou só colocar aqui do lado pra vocês terem noção então 3,75 beleza a gente chegou no resultado do B então assim ó parece que demorou muito pra gente fazer as contas mas assim a parte que demorou foi a parte de fração que fração sempre vai ser um negócio que demora um pouquinho mais pra fazer a conta mas se a gente olhar o problema inicial aqui ó deixa eu voltar pro problema inicial e pra imagem a gente tinha quatro incógnitas aqui sendo que a gente só tinha dois números a gente tem que fazer a escolha em que equação a gente tem mais informação pra resolver a primeira que eu consegui resolver foi essa daqui que envolvia um Pitágoras com esses três números que estão aparecendo aqui à direita que é o 5, o 4 e esse H aqui que é fácil da gente resolver resolvendo por um Pitágoras cheguei no resultado que é 3 porque 3, 4 e 5 é um termo pitagórico depois disso eu usei pra descobrir qual era o M eu poderia ter partido pra outra conta? poderia mas usando só aquelas três fórmulas do A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado AH ao quadrado igual a M vezes o N e o acho que foi só essas duas que eu usei isso nem usei essa daqui do A vezes o H igual a B vezes o C porque eu não tinha o B e a gente só depois que conseguiu o A mas eu poderia ter usado essa daqui também pra chegar no B sem fazer necessariamente o Pitágoras porque eu tenho o A eu tenho o B aliás eu tenho o A tenho o H e tenho o C já poderia ter usado essa daqui também em vez de ter usado a do Pitágoras pra chegar no resultado do B que era o que tava faltando tá? então pronto com essas três aqui a gente resolve a maioria dos problemas relacionados a Pitágoras tá? deixa eu pegar mais um espaço aqui vamos passar pra próxima aqui aliás alguém teve dificuldade em resolver essas três aqui porque é é fórmulas novas que tão aparecendo pra pra gente foi tranquilo? não foi? não conseguiram resolver? vocês tem que se pronunciar foi tranquilo eu voltei nas páginas do livro e relí ali mas alguém teve facilidade eu não consegui como é que foi Vitor? ali fala de novo não conseguiu? eu não tinha conseguido mas agora eu já peguei tá mas o H a primeira parte aqui que eu fiz você tinha conseguido ou não? você não tinha nem não sabia nem como começar? é tava bem difícil pra eu fazer tá beleza então foi tá então ficou mais fácil ali de separar as coisas quando tem muitas incógnitas assim a gente sempre tenta procurar qual é o problema mais fácil de resolver e aí a partir do problema mais fácil a gente vai chegando nos que são um pouquinho mais complicados tá beleza vamos fazer um intervalinho que agora deu 9h15 aqui a gente volta 9h25 pra vocês também não ficarem tão cansados aí tomar um cafezinho comer um biscoitinho ali e depois a gente volta tá beleza? deixa eu pausar aqui a gravação 9h25 hein